Ele não vai estar conectado agora, o programa está ali na altura, deixa eu dar o start, aí ok, agora de pé, talvez para cima, vai girando. Pessoal, antes de nós fazermos o primeiro voo, ou seja, o voo teste, vamos primeiro conhecer o controle, ou seja, o rádio controle, vamos lá? Aqui está o botão on, off, ou seja, o liga e desliga, ele não vai estar conectado agora porque o drone está ali carregando a bateria. Nós temos aqui o GPS on ou GPS off, lembrando que você precisa pressionar por 3 segundos para ele atuar. Joystick esquerdo, joystick direito. Aqui nós temos o headless, ou seja, o modo sem cabeça, e quando estiver voando também o retorno to home. Temos aqui o start, que é para destravar os motores. Aqui, pessoal, o landing ou take off, ou seja, subida e descida. Se ele estiver pousado, você clica aqui e ele vai subir. Se ele estiver voando, você confirma e ele vai pousar. Desculpa, aqui nós temos modo foto e modo vídeo. E aqui nós temos a calibragem de bússola, ok? Ou seja, de compass. Agora ele está todas as funções acesas porque ele está desconectado do drone, ok? Quando conectar ele vai entrar só as funções de voo. Nós temos aqui foto e vídeo, nós temos a distância de recepção de FPV de transmissão, satélites. Temos aqui velocidade, altura e distância, ok? Nós temos várias funções, GPS on, GPS off. A função retorno to home, modo 1 e 2, a capacidade de bateria. Coisas que vocês vão se aperfeiçoar com o uso. Quanto mais voos, mais prático será, ok? Vamos ao voo teste. Pessoal, liguei o drone, liguei o rádio. Ele já conectou. Você vê que está só as funções necessárias para o voo. Agora a gente vai fazer o que? A gente vai entrar no celular. Vamos acionar o Wi-Fi. Você vai clicar. Ele vai ter que encontrar o sinal. Ele já encontrou o sinal. Está aqui, olha. O nome do drone. 5G e tal. É o sinal Wi-Fi do drone. Então a gente vai clicar aqui. Olha lá. Ele está carregando, conectando. Conectando. Pessoal, provavelmente ele vai marcar conectado sem internet. É isso mesmo. Entendeu? Não tem problema. Olha, verificando a qualidade da conexão com a internet. Conectado sem internet. Você vai clicar em manter conexão. É isso mesmo. Não precisa ficar preocupado. Não precisa ter conexão com a internet. Apenas precisa ter a conexão, ok? Vamos então abrir o aplicativo. Eu acabei de instalar o aplicativo, que é o VS GPS Pro. Clicamos nele. Está conectando. Enter. Olha, já apareceu um gordão aí. Já deu imagem, pessoal. Está tudo ok. Então, pessoal. Nesse momento agora, a gente vai passar para as devidas calibragens. Vamos lá. Deixa eu entrar aqui em configurações. Ah, está aqui, ó. Já dá direto. Calibração com pés. Gira assim, ó. Isso. Assim. Isso. O Denis está girando. Aí, ok. Agora de pé. Cabeça para cima. Vai girando. Isso. Ainda não deu. Ok. Vamos lá. Capitou seis satélites, pessoal. Esperar aguentar mais alguns satélites. Ele deu um longo bip agora. Ele conectou oito satélites. Com certeza liberou para voo. Pessoal, nesse momento, então, a gente vai clicar aí em take off. Confirmando o take off, ele já deve subir. Será que ele tem o cadeadinho aqui? Ah, tá. Ele tem o cadeadinho start. Ligou o motor? Não estou vendo aqui? Ligou. Ligou. Então, vamos lá. Opa! Levantou o voo. Vamos lá. Estreararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar pessoal aqui no controle onde estou mostrando a foto é a calibragem do gimbal ou seja da altura da câmera baixei agora eu estou subindo ele é eu cliquei aqui para subir e com o mesmo toque ele sobe né deixa eu tirar esses efeitos aqui eu tinha clicado sem querer e a cor estava diferente vamos fazer um voo com o bichinho para a gente ver como é que é a estabilidade vai pessoal essa é a quantidade da imagem eu vou dar um giro aqui meu deus socorro não enxergando nada e aí e aí e aí cadê a baixa do sol não consigo ver direito olha a melhor que nossa agora tem em cima do Reprovérbio Consegue se conectar para baixar? Vinha fora, né? Tirar ele daqui Opa! Não vai Já fugi Já falei de três e meia, você vai e volta daí Tá bom? Oi? Acabei? E aí O Chave está com nós, não é? Não, a Chave está com nós Tchau, tchau.